Ah, vou andar aqui, eu vou andar aqui, eu vou mandar o papo reto Escuta o que eu te falo, tom de chapa queijo, é no bonde do São Paijo Bota pra cantar, bota pra cantar, vários filmes preparados no São Paijo É no São Paijo, bota pra cantar, bota pra cantar, vários filmes preparados no São Paijo É no São Paijo, todo fim de semana, não precisa procurar vários filmes preparados no São Paijo É no São Paijo, se liga na letra, neguinho olha só, bonde do São Paijo Eu só fecho com o menor, FB, o PR, tá muito boladão É o bonde do São Paijo, tipo a cegarição, pra quem não se ligou Eu canto e não me engano, no estilo iraquimano, tipo colombiano Pra quem não tá ligado, escute o que eu vou falar O palio do São Paijo, bota os dedinho pro a geral Bota pra cantar, bota pra cantar, vários filmes preparados no São Paijo É no São Paijo, bota pra cantar, bota pra cantar, vários filmes preparados no São Paijo É no São Paijo, tudo começou menor, quando nós conversava A parte alta do morro, enquanto o inferno brotava Eu vou ser mais dois mano, fazer a contenção Deu ARP, cromado humano, na repetição Sou o MC Frank, não tenho sobrenome Faz justiça, liberdade, vacilo não é mais homem Bom de chapa quente, puta que o pariu Terror da linha amarela, avenida Brasil geral Bota pra cantar, bota pra cantar, vários filmes preparados no São Paijo É no São Paijo, bota pra cantar, bota pra cantar, vários filmes preparados no São Paijo É no São Paijo, neguinho, bonde do São Paijo É só tirão pra todo lado